Eu sou o Céder Ramos e vou dentro do carro número 30 da Stock Car pela equipe Blau Matheus Sport. A gente está indo para a Goiânia agora semana que vem, primeira etapa da Stock Car, uma equipe nova com estrutura fantástica e as expectativas para uma equipe nova é sempre difícil de se falar, mas a gente está confiante em um bom resultado, em um bom final de semana de muito trabalho, que a gente vai ter um ano de bastante sucesso certo, como a gente espera. A equipe trabalhou muito para deixar tudo da melhor maneira possível, a Blau nos apoiou financeiramente, o nosso patrocinador principal e não falta nada, é uma equipe nova com toda estrutura necessária e as pessoas são extremamente capacitadas, então a gente está bem confiante em um ano positivo para a Blau Matheus Sport. Obrigado!